Música Nosso convidado de hoje no Bate-Papo é o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul na eleição passada. 349.855 votos levam Marcel Van Raten para Brasília para o primeiro mandato pelo Partido Novo. Eleito vereador, três vezes disputou a condição de deputado estadual, se elegeu na última como suplente, fez o mandato na Assembleia Legislativa e a partir dali cresceu bastante. No volume de votos, 9,8% mais vezes que para deputado estadual e conquistou o seu primeiro mandato na Câmara Federal. Ao longo dessa entrevista vamos conversar sobre isso e sobre outros assuntos com o deputado Marcel Van Raten aqui no Bate-Papo, no Bate-V e também nas nossas redes sociais. Fique com a gente. Música Deputado federal Marcel Van Raten, Obrigado pela presença, prazer lhe ter aqui. Satisfação é minha. Que vereador, três vezes candidato a deputado, bateu na trave numa, na última, foi suplente, assumiu o mandato, mas agora tu imaginava chegar a essa votação espetacular para deputado federal, Marcel? A gente não sabe o que esperam as urnas nunca, né? O que se esperar das urnas, mas o trabalho que foi feito como deputado estadual ao longo dos últimos três anos e pouco, assumi em fevereiro de 2015 e fiquei até março de 2018. Teve uma repercussão grande principalmente pelas redes sociais, por meio da imprensa, por causa do posicionamento e também por causa da interação direta com o meu eleitor. Eu costumava sempre pedir opinião, tratar dos temas de uma forma muito transparente e, claro, a votação foi enorme. É difícil querer esperar um número tão grande, mas por outro lado também é uma satisfação poder chegar e dizer, deu certo. Qual era a tua expectativa? Tu tinha um número que tu trabalhava no teu imaginário, na tua cabeça. Tu imaginava fazer quantos votos para deputado federal? Nós sabíamos que, ainda mais por causa da minha mudança para o Partido Novo, o mínimo de votos que eu precisaria fazer, a princípio, teria que ser em torno de 150, 140 mil votos. No fim das contas, agora, passada a eleição fica fácil ver, né? Na soma dos deputados federais do Partido Novo, o necessário para que o primeiro se elegesse teria sido 100 mil votos. No partido em que eu estava antes, o PP teria sido 70 mil votos. Então, certamente, essa mudança acabou fazendo com que as coisas ficassem um pouco mais difíceis em relação ao número de votos necessários. E, durante a campanha, eu também dizia para todos, olha, na última eleição a nossa meta era 35 mil votos e, apesar de ter superado a meta, 35 mil, 345, faltaram só 351. Então, eu repeti isso à exaustão na última semana. Não acreditem no papo de mais votado, de já estar eleito, na última faltaram 351. Na imprensa, a gente tinha a expectativa da tua eleição. Tu era o candidato que puxava votos no Novo, tu era o mais visível dos candidatos do Novo, mais conhecido dos candidatos do Novo. Se tu tivesse ficado no PP, tu teria feito esses 349.855 votos? Eu não sei dizer agora, mas o que eu percebi na minha mudança para o Partido Novo é que as pessoas enxergaram muita coerência naquele movimento. Porque era um movimento que, primeiro, por razões pragmáticas, era visto como muito arriscado. O PP, partido, aliás, em que há muita gente boa, me filiei no PP em duas mãos, justamente porque lá tem gente empreendedora, gente correta. E, no Estado todo, são mais de 450 diretórios do Partido Progressista. Agora, a mudança para o Novo se deu, não por causa de uma questão local, mas, bom, primeiro por questão de princípios. O Partido Novo tem os princípios liberais, aqueles em que eu acredito, e apesar do PP ter alguns deles, não é tão completo no seu programa como Partido Novo. Mas, segundo, é a conjuntura nacional. E o PP está enlameado pela corrupção, extremamente comprometido. E, se a gente olhar para a configuração da bancada federal do Partido Progressista de hoje, eu pensava assim, poxa, se eu for eleito pelo PP, eu acabaria tendo muita dificuldade em aprovar projetos que eu gostaria de tocar. Afinal de contas, eu não estaria atituando dentro de um time. No Novo é diferente. Agora, com oito deputados federais eleitos, nós temos um verdadeiro time alinhado, com mesmas propostas, ideias, etc. E que vai fazer a diferença no Congresso Nacional. Eu acho, respondendo a pergunta de novo sobre o número de votos que contribuiu para a minha eleição ter vindo para o Partido Novo, não sei dizer quanto, não sei dizer... É complicado pensar nessa coisa, porque também tinha lá, no caso dos progressistas, você tinha um número já de deputados federais atuando no Congresso, e o número de estaduais subindo, que queriam também a Câmara Federal, mais gente conhecida no entorno. Podia facilitar, podia dificultar. Eu acho que a resposta correta é, eu acho que eu não faria mais votos se não tivesse sido coerente e correto ao longo de todo o processo. Acho que isso foi o fundamental. E ser coerente e correto e ser transparente era ir para o Partido Novo. As pessoas te cobram isso? As pessoas te cobravam isso? Você é um cara que vai muito para a rede social, você tem, claro, a atuação presencial, você percorreu, mas as pessoas cobram isso, coerência? O que as pessoas queriam do candidato? Com certeza cobre. E tem outro detalhe, aliás, que é importante lembrar. Eu fui um dos poucos mais votados no Brasil que não votou em Jair Bolsonaro no primeiro turno. Que aí a grande pergunta, onde será? Se tivesse apoiado Jair Bolsonaro, teria feito ainda mais votos, porque foi uma onda de Jair Bolsonaro. Eu acho que não. Eu acho que, pelo contrário, demonstrei a coerência votando em João Amoedo, fazendo campanha para o candidato do Partido Novo e explicitando as minhas ideias. Acho que isso é o mais importante para o eleitor hoje, ver que tem início, meio e fim a história, que os argumentos foram colocados de uma forma transparente e aí conseguir chegar a essa votação nessa última eleição. Antes da gente falar de Jair Bolsonaro, de Zoom em Minas Gerais, do que vai ser o Novo no Rio Grande do Sul, quando é que o Marcelo Van Hatten pegou e disse assim, eu sou um liberal? Quando é que tu te descobriu liberal? Fóruns da Liberdade. Tu tinha quantos anos no primeiro fórum? O primeiro fórum devia ter 17 ou 18 anos de idade. Tu veio de dois irmãos? De dois irmãos, era jornalista, repórter no jornal de dois irmãos. Vim cobrir um fórum da liberdade aqui. Até ali tu era o quê? Eu já era, mas assim, não tinha me descoberto um liberal, certo? Mas tu era o quê? Dentro dessas configurações, tu era assim, um liberal, eu gosto disso, mas sou um social-democrata. Todo mundo estava um pouco na social-democracia. Não, isso não. Não, era mais um curioso sobre política. Um curioso sobre política. Porque eu comecei a ler os primeiros textos, claro, já lia, sempre gostava muito de ler, mas sobre política mesmo, com 15, 16 anos de idade, texto de Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. Percival Pugina. Percival Pugina. Até o colega Diego Casagrande também mandava newsletters, então, naquela época, eu também acompanhava alguma coisa pelas, na época, as redes sociais, na época do e-mail. Ali era newsletter mesmo, a gente botava por e-mail. Eu não sei como me cadastrei. E aí, bom, eu comecei na URGS. A URGS, como todos sabem, tem um viés muito de esquerda. Não, eu não fiz jornalismo na URGS, eu fiz relações internacionais. Relações internacionais. Relações internacionais. Jornalismo eu fui fazer depois, como mestrado. Também no curso de relações internacionais, também dominado pela esquerda. Muito, muito. A maior parte dos professores são autodeclarados marxistas e outra parte mais neutra, mas liberais mesmo, não tem curso de relações internacionais. Não na minha época. Aí tu chega lá, isso com 18 anos? É, eu comecei o curso de 2004 de relações internacionais, 18 anos, 19 anos. Mundo marxista à tua frente, que eram os quatro anos de universidade. E tu diz, não, pera um pouquinho, não é isso. Sou liberal. Como é que foi esse embate lá dentro? Dentro da faculdade, as pessoas conheciam minhas opiniões pelas perguntas que eu fazia para os professores, mas eu sempre fui, de novo, mesmo liberal, bastante curioso. Eu nunca fechei as portas a ouvir opiniões distintas e, com certeza, sempre que eu fazia uma pergunta, ela já vinha embasada em conhecimentos anteriores, mas também para tentar extrair do professor o melhor que ele pudesse mesmo, tendo uma visão ideológica diferente. Depois do Olavo, do Pugino, do Diego, quem foi ler? Quem são os gurus? Escola Austríaca, Friedman, Ayn Rand foi importantíssimo para mim, principalmente um momento de muita decepção com a política, porque em 2010, minha segunda tentativa de ser deputado estadual, e aí já não estava mais cumprindo o mandato nenhum e dois irmãos? Não. Se lançou pela segunda vez a estadual? A estadual. E foi um pouquinho depois a gente venceu o DCE da URGS, foi a primeira vitória em 40 anos sobre a esquerda no DCE da URGS. Eu tinha começado uma segunda graduação na URGS em administração, que acabei não concluindo porque depois ingressei no mestrado. E aquela época, em 2010, quando eu, enfim, pela segunda vez não consegui chegar a deputado estadual, usando a defesa das minhas ideias, usando uma campanha muito franciscana, de conversa mesmo com as pessoas. Alguma coisa de rede social a gente fazia pelo Orkut. Orkut. Não tinha o nosso glorioso Facebook. Não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha nada. Saudoso Orkut. Saudoso Orkut. Inclusive está lá todo guardado em algumas pastinhas, porque deu para fazer backup e hoje ninguém acessa a manada porque não existe mais o Google deletou. Então, depois daquilo, eu li o livro A Revolta de Atlas e defini que, poxa, a vida política não é o meu caminho. Eu sou realmente, como sou liberal e eu tenho uma visão empreendedora e não consigo enxergar na atividade pública muita solução. E aí entra a visão muito negativa da Enran sobre atividade pública e política. Aquele livro me impactou muito. Fui estudar no exterior sem perspectiva, assim, no primeiro momento de voltar. Sim. Já na Holanda? Já na Holanda. Já na Holanda. Depois tu conclui na Holanda também? Faço um mestrado de ciência política na Holanda. Ao final do mestrado, eu entro no governo holandês. Eu trabalho, estagio, na verdade, no Ministério de Agricultura, economia e assuntos internacionais. E lá aquela visão da Enran começa a mudar um pouco. Porque eu vejo uma burocracia que funciona no governo holandês. Eu abro uma empresa lá e eu vejo a diferença que é abrir lá com liberdade econômica. Quem tu abriu lá? Uma consultoria nos mesmos ordens da que eu tinha no Brasil. Eu tinha uma consultoria para comunicação internacional, principalmente para ajudar empresas que queriam investir no Brasil ou vice-versa. No Brasil eu focava um pouco mais também em discursos, escrita de textos, produção textual. E lá na Holanda, mas enfim, eu abri uma consultoria nos mesmos moldes que abarcava todos esses assuntos. Enquanto no Brasil eu levei quase quatro meses, gastei, sei lá, mais de mil reais para abrir, na época, a empresa com toda a papelada pronta, contadora, etc. Na Holanda, em questão de meia hora, e só o meu documento de identidade, eu tenho cidadania holandesa, só com o documento de identidade, meia hora eu já tinha a inscrição estadual equivalente, já podia emitir nota fiscal em quatro, mesmo antes o CNPJ estar na caixinha, em quatro dias estava na caixinha do Correio do CNPJ. Então, quer dizer, é uma diferença de água para o vinho, não é? O deputado federal, o Marcelo Manhattan, vai lutar por isso no Brasil. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mas isso abriu, isso poderia ter me decepcionado ainda mais com o Brasil. Mas isso justamente me deu a percepção de que não, é preciso no setor público que as coisas andem. É preciso fazer andar. Então, aí, no final desse primeiro ano, eu fui fazer o mestrado em jornalismo, na Dinamarca, que era o segundo mestrado, era o primeiro ano lá. E em meados de 2013, na transição para o segundo ano do mestrado de jornalismo, que seria em Amsterdã, era um mestrado em dois países diferentes, aconteceram as manifestações aqui no Brasil. Por que a gente diz que o país da Escandinávia é socialista? O que você diz, professor? Ela não sabe o que é socialismo, porque não é um país socialista. Mas você ouve isso. Até não tanto, mas tem. Principalmente o pessoal que está mais alienado, digamos, do que é realmente o socialismo. Ou o pessoal que quer confundir a situação. Olha! Isso, isso. Não, muito longe do socialismo. São países, de fato, com governos social-democráticos há muito tempo, mas que têm rediscutido muito o papel do Estado. A criação do welfare state... Eu murei na Dinamarca. E eu vi muita discussão, jornais locais, sobre uma série de benefícios sociais que não se sustentam mais. Se você considerar o PIB da Dinamarca, que é ali no welfare state, que é o grande momento deles na década de 50, quando eles começam com toda a legislação deles, você vê hoje que já caiu em relação ao PIB individual do cidadão. Perfeitamente. Desculpe, a renda per capita do cidadão. Então, eles já estão discutindo, olha, para um pouquinho, lá atrás a gente estava nessa situação, hoje a situação é outra, vamos conversar de novo sobre isso aqui. Exatamente. Qual é o futuro que a gente quer para esse país. E o mais importante, Felipe, é que a base desse welfare state é a liberdade econômica. É a liberdade de empreender. Então, ninguém tem dificuldade em empreender lá. Então, ninguém vem falar para nós aqui que é o seguinte, olha, esse Estado grande que leva lá X%, porque dependendo do país varia um pouco o percentual de imposto, e devolvem tanto, não é assim. Há uma liberdade de empreender, há uma liberdade de expressão. E estatais, mesmo as que são empresas públicas lá, elas têm normalmente gestão privada. Empresa pública de gestão privada. O Porto de Rotterdam é um exemplo. Uma empresa pública de gestão privada. E aqui no Brasil, a gente, infelizmente, tem essas, mais de 100 estatais, só no governo federal, são 138, mas nem o governo sabe direito quantos estatais tem, para não dizer quantos imóveis tem, que é outro absurdo, não é? Não, aí não tem controle sobre, vai querer muito, não é? O governo brasileiro tem ideia do patrimônio do governo brasileiro, tu quer muito, não é? E dizem que são estratégicos, estratégicos para quem? Infelizmente, para político roubar ou para indicar paniguados, mas não para a liberdade econômica. A gente já volta para isso, mas só para fechar aquele ponto lá da Universidade Federal. Bom, 16, 17 anos, tu vem como repórter do Jornal de Dois Irmãos, cobrir o Instituto de Estudos Empresariais, o Fórum da Liberdade. Que fórum era aquele, tu lembra? Não me lembro mais. Quem era as figuras? Eu lembro, eu não sei se foi naquele fórum, pode ter sido, em que estava o Odé de Grajeve e o Olavo de Carvalho. Se foi nesse ou se foi no seguinte? Eu cobri todos os fóruns, eu confundo os fóruns, porque como eu cobri todos... Eu também, eu estive em todos praticamente. Eu, na verdade, é o seguinte, eu não cobri todos. Eu, a partir do segundo fórum da liberdade, no primeiro eu não fui. A partir do segundo fórum da liberdade, lá no Plaza São Rafael ainda, depois fui para a Fiergs, depois fui para a PUC, eu fui repórter ou curioso como participante. Mas em algum momento, posso não ter coberto na íntegra, mas em algum momento eu estive no fórum. Eu acho um grande evento de Porto Alegre para quem quer debater a cidade, o país, o planeta, porque é aberto a esse debate todo com os mais diferentes temas. Bom, 2004, vai lá, opa, estou na minha turma, cheguei na minha turma. Isso. Aí foi uma questão de continuar esses contatos. Foi para o Instituto? Não, eu não participei do Instituto de Estudos Empresariais, eu participei do Instituto Liberdade. Do Liberdade. Até porque, bom, eu sou de dois irmãos, o IE era mais aqui em Porto Alegre, a minha família é mais de classe média, então, assim, lá em dois irmãos eu participava de atividades locais da cidade também como vereador e eu sentia... Já tinha uma outra agenda. Já tinha uma outra agenda e eu sentia muito, assim, pelos meus pais também, aqui tem muito a ver também com o liberalismo, de como me descobri um liberal. Meu pai é engenheiro civil, minha mãe é arquiteta, eu vi as dificuldades que eles tinham com burocracia, com o tamanho do Estado e a falta de pagamento do poder público, etc. Então, isso também ajudou muito nesse processo de me reconhecer um liberal, mais do que me tornar, porque isso sempre foi. Vem Olavo de Carvalho, vem Pugina, vem Ayn Rand, vem os outros. E aí, como é que tu vai pegar e formar o teu pensamento? Que liberal é tu? E agora eu quero saber o seguinte, tem muitos tipos de liberais para ti? Tem. Bom, na verdade, essa é a beleza de ser liberal, ao meu ver, porque se eu fosse comunista, aí sim eu teria que dizer, todo mundo tem que pensar igual, porque esse é o tipo de mentalidade totalitária, de cima para baixo. Acho que não é por aí um liberal, ele tem diferentes formas de pensar, principalmente de pensar sobre as suas próprias atitudes. Liberdade para todos, mas com responsabilidade também. E as responsabilidades são estabelecidas pela legislação, é para isso que nós temos o parlamento, por isso nós temos o sistema representativo, que pode ser muito criticado, mas como dizia Churchill, a democracia é o pior, o pior do sistema, exceto todos os outros. Então, enfim, os parlamentos estão aí para definir quais são as responsabilidades inerentes a cada liberdade, quais são os deveres correspondentes a cada um dos direitos. E, sob o meu ponto de vista, o mais importante é que o liberal saiba defender sempre o direito à vida do cidadão e, por isso, precisa ter um foco forte em segurança pública, direito à vida, à propriedade e à liberdade. Então, eu diria que o que realmente deveria, assim, não tem como dizer que esse cidadão não é liberal, que ele é liberal no momento em que ele diz que segurança pública não é prioridade do Estado. Essa é a prioridade número um do Estado, garantir a segurança pública. E isso, creio eu, todos os liberais vão concordar, talvez a não ser os mais anarcocapitalistas que vão dizer, não, mesmo a segurança pode ser privada, contratada individualmente pelo cidadão. Então, aí eu acho que já rompe um pouco o próprio conceito de liberalismo clássico, filosófico, porque aí voltaríamos ao estado de natureza de todos contra todos. É preciso algum tipo de autoridade para regular esse nosso anseio como cidadão de ter mais quando a economia, a primeira lei da economia é a escassez e não é possível satisfazer todas as ambições humanas e, se não tiver segurança pública, infelizmente vai ter gente que vai passar do limite. Segurança pública, portanto, tem o lado de ser do Estado. Educação e saúde. Porque quando a gente fala assim, eu quero o Estado mínimo, cuidando lá da saúde, educação e segurança, é um conceito de boa parte da população. Alguns liberais divergem nisso também. Qual é a tua visão disso? Eu acho que nós precisamos olhar para a realidade e se nós olharmos para a realidade, a gente vê que tanto na saúde como na educação os serviços públicos são muito inferiores aqueles oferecidos pela iniciativa privada. Tanto é que toda vez que o cidadão consegue um salário um pouquinho melhor, ele vai lá e faz o quê? Um plano de saúde ou matricula seu filho numa escola privada. A nossa pergunta tem que ser por que, então, nós temos essa crença de que o Estado deve fornecer serviço? Bom, primeiro, porque realmente muita gente não tem condições de pagar. E por que não tem condições de pagar? Também, muitas vezes, porque o próprio Estado já tira muito em impostos do bolso dessas pessoas, porque os mais pobres são quem mais paga imposto, inclusive, em proporção sobre o que ganham para o Estado e, em decorrência disso, não conseguem pagar por uma educação ou por uma saúde melhor. Mais do que isso, principalmente a educação, ela está sequestrada às escolas, enfim, pelos sindicatos. A gente vê que os sindicatos dos professores, e aí eu me refiro mais particularmente àqueles que têm uma propensão a fazer política partidária e não defesa da classe de fato, eles acabam fazendo com que o foco do sindicato não seja da qualidade na educação. Qualquer outra coisa, menos qualidade na educação. E a gente vem perdendo espaço ano após ano. Então, para poder garantir que os mais... Isso nacionalmente ou tu vê uma situação específica no Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul é diferente de outros estados nisso? Porque tu tem percorrido muito o Brasil, então... É mundialmente até. É mundialmente. E é muito difícil você reverter essa situação se você não fizer o seguinte, descentralizar. E o novo ministro da Educação, que vai tomar posse junto com o Bolsonaro, tem falado muito isso e isso me deixa bastante otimista. descentralizar a gestão. Isso significa que ela deve ser privada? Não, ela pode ser pública, mas também com uma gestão privada. E como se faz isso? Dar de volta para as comunidades locais a administração de colégios, por exemplo, públicos. Nós temos colégios do Estado, no interior do nosso Rio Grande, que podem muito bem ser administrados pela comunidade local e essa comunidade vai ter mais incentivos para acompanhar também o que os professores estão dando de aula, o que os filhos estão recebendo informação. Então, nós precisamos descentralizar o sistema. Então, em resumo, educação pode ser pública? Pode, mas essa decisão deve ser da comunidade local. Hoje, do jeito que ela é feita, com planos nacionais de educação, planos estaduais de educação, nós não vamos conseguir melhorar os nossos índices. Tu morou na Holanda, tu morou na Dinamarca. A participação... O brasileiro não se sente dono da escola. Isso. A gente não se apropria disso. Diferente de americanos, diferentes de vários países da Europa, a gente não se apropria disso, desses espaços públicos. Essa diferença de cultura não vai levar a uma dificuldade também de muita gente deixar. porque tem uma situação de você pegar simplesmente, olha, delega para o Estado, que foi algo que aconteceu e a gente chegou nesse momento exatamente do que você está descrevendo. Como é que se faz para mudar essa cultura para as pessoas se apropriarem desses espaços? É, leva muito tempo. Na verdade, precisa começar pela própria família. É a família que tem que ter interesse sobre, ou os pais, sobre a educação que os filhos estão recebendo. E isso demanda tempo. Muitas famílias, inclusive, desestruturadas, e nós sabemos que tem todo esse problema de a escola acabar sendo o local em que, além do ensino, o estudante vai receber educação. Porque a gente fala em educação pública, mas, na verdade, nós estamos lidando com o ensino. Exatamente. Por sinal, até existiu a proposta de mudar o nome de Ministério da Educação para o Ministério do Ensino, que eu acho bem melhor. Claro. Sinceramente. Eu também. Porque fica mais claro, né? Exatamente. Fica mais claro. Então, mas acabou se invertendo nessa lógica. Em vez de educação em casa, as crianças acabam indo para as escolas e recebem educação, além do ensino, na escola. E isso acabou sendo deturpado em muitos casos. A doutrinação ideológica, sobre a qual eu falo muito, falei muito no meu mandato, é a decorrência disso, porque há também aqueles, há muitos professores muito bons. Eu tive ótimos ensinamentos em sala de aula, não só em ensino formal, mas também no quesito educacional. Realmente a gente aprende muito sobre postura, sobre como a gente deve viver depois a vida como cidadão. Mas também tem aqueles mal intencionados, que por interesses partidários, por interesses ideológicos, estão na escola para fazer doutrinação. E isso precisa ser combatido, precisa ser denunciado. E se pais não acompanharem, a situação tende a piorar. No próximo mandato da Câmara dos Deputados, escola sem partido, volta ao debate? Volta. E mais forte do que nesse. Muito mais forte. Porque vários deputados foram eleitos, vários dos que vão assumir, foram eleitos defendendo escola sem partido. Qual é a tua posição especificamente sobre esse assunto? Eu sou favorável à discussão do projeto. Eu sempre disse isso desde quando foi protocolado. Eu não acredito que a situação vai melhorar do noite para o dia com a aprovação do projeto de lei. Não seria apenas ingenuidade, seria repetir o erro que o Brasil vem cometendo há muito tempo, de achar que aprovando um projeto de lei vai resolver a situação. A gente vê que muitas vezes acontece uma situação dramática na sociedade e aí o Congresso vai lá e propõe uma lei achando que vai melhorar a situação. Não é assim que funciona. Agora, o projeto de lei é importantíssimo para discutir o problema. E aí nesse ponto, quanto mais tempo ele tramitar, melhor, porque ele vai trazendo as diferentes opiniões. Tem um fórum de debates que se chama Câmara dos Deputados, comissões, Senado Federal, comissões, Congresso Nacional, em que esse assunto vai trazendo todos os seus elementos. Sob o ponto de vista legal, o projeto de lei não é inovador. Ele inova apenas à medida em que ele coloca todos os outros dispositivos legais já existentes, inclusive constitucionais, de tratados internacionais, num diploma legal só. Então, ele desburocratiza a vida de quem quer saber qual é o direito e dever do professor em sala de aula. O que me deixa mais espantado é ver que a maior parte das pessoas que discutem Escola Sem Partido, e a maior parte, eu me refiro a 99%, nunca leram o projeto. Por quê? Porque vem Escola Sem Partido, Escola Sem Opinião, Escola Sem Discussão de temas polêmicos, e não é isso. Escola também é lugar para discutir. Típico de brasileiro. Típico de brasileiro. Típico de não leu e não gostou. Não leu e não gostou. E é justamente essa reação, principalmente da esquerda mais radical, desses sindicalistas, dos partidos políticos, comunistas, etc., que gostam de impor as suas coisas de cima para baixo. A gente viu o exemplo de todo mundo onde esses sistemas foram implantados, que é na escola, é nas crianças que começa a doutrinação ideológica. É por causa da reação desses grupos que dá para entender a importância da discussão desse tema. Estou conversando com o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul, Marcelo Van Raten, assume na Câmara dos Deputados dia 1º de fevereiro. Nós vamos a um rápido intervalo comercial no próximo Bloco Saúde e os pontos que ele vai levar para Brasília para defender no mandato, além da liderança do Novo, que terá uma bancada de oito deputados federais. Bate-papo, mais uma vez, direto aqui da Casa Bonita. Fique com a gente e também nos confira nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e no nosso YouTube. A gente volta em instantes. Bate-papo, mais uma vez, direto aqui da Casa Bonita. Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. O programa ricardoorlandini.net agora está aqui no Bate-V. Economia, negócio, ciência, tecnologia, inovação, medicina e saúde fazem parte de nosso cardápio com inéditos nas segundas às 20h e nas quartas às 23h. Bate-V. Teu canal, teu jeito. Voltamos com o Bate-Papo direto aqui da Casa Bonita, conversando hoje com o deputado federal Marcelo Van Raten. Tudo pronto para assumir 1º de fevereiro em Brasília? Tem muita coisa para acontecer ainda? Como é que está isso? Tudo se aprontando. Tem bastante coisa para acontecer, tanto é que toda semana eu tenho ido à Brasília, apesar de não ter tomado posse ainda. Logo na primeira semana, na segunda-feira após as eleições, nós tivemos como bancada os oito federais visitando comissões, visitando congresso, visitando instâncias administrativas. Até foi curioso porque servidores da Câmara disseram que pela primeira vez tinham visto uma bancada inteira aprender antes de assumir. É uma bancada nova, não existia bancada, zero quilômetro. Exato. E mais do que uma bancada nova, zero quilômetro, de deputados federais de primeiro mandato que nunca tinham concorrido a nada, não ser a mim, é o meu caso. Os outros sete nunca concorreram a nenhum cargo eletivo antes. Tá, vem cá. Fora tudo que vocês já tiveram que ler para entrar no novo, todo aquele regramento do novo. Processo eletivo. Aquela coisa toda. Me diz o seguinte. Agora, eles... Tu ainda tem uma experiência de parlamento do Rio Grande do Sul, o regimento interno são diferentes. Por sinal, deixa eu só dizer um negócio aqui. O Marcelo é jornalista. Tensão jornalistas que um dia vão cobrir Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Senado da República. Leiam os regimentos internos. Não porque... Muito importante. Não, na Assembleia, no meu tempo de Assembleia, eu tinha mais ou menos... Porque eu cobria Assembleia, eu tinha mais ou menos todo o regimento. Eu via que deputados chegavam lá e ficavam espantados com algumas coisas. O regra B, leio, é importante. Um dia vai ser útil. Eles vão ter que... Tu vai ser o tutor deles, em muitos casos, dessas situações. Eles não têm experiência nenhuma de parlamento. Não, não têm, mas eles têm uma experiência muito grande nas suas áreas profissionais. Sim, mas... Enfim, eles são pessoas muito inteligentes. Mas uma coisa é uma coisa, o parlamento é outra coisa. É outra coisa. Não, tanto é que por esse motivo mesmo, ou um dos motivos foi esse, é que acabei sendo escolhido pela unanimidade dos colegas para ser o líder do partido, nesse primeiro ano. Tu mandou todos eles comprarem bota de cano alto, porque tem muita cobra naquele congresso ali. É, eu estava aí perguntando se é bota de cano alto. Não, ali no Congresso Nacional a gente vai ter que dialogar bastante com todos os partidos. A gente sabe que, independentemente de quem está lá, cada uma das pessoas, cada um dos deputados eleitos tem um voto. Então, a gente vai ter que saber conversar com todo mundo, com bota ou sem bota. Um quinhentos e trezeavos, é uma confusão. É enorme, enorme. Mas aí é um diferencial também do Partido Novo. O Partido Novo tem oito deputados federais, mas extremamente alinhados. Tem bancada com 35 ou 40 deputados federais que você não consegue tirar oito que tem um alinhamento interno entre si. Então, esse é um diferencial grande. Tanto é que nós fomos, ainda naquela primeira semana que a gente foi a Brasília, nós fomos convidados pelo atual ministro Guarde, Eduardo Guarde, para uma reunião junto com a cúpula do Ministério da Fazenda. Para quem não está acostumado, o Eduardo Guarde é o ministro da Fazenda que encerra o mandato de Michel Temer. Porque, como ele é muito discreto e como a eleição tomou conta, o Henrique Meirelles saiu e era uma figura que polarizava, o Eduardo Guarde é um cara super discreto e a condição é da economia tranquila. Não, discreto, competente, está com gente boa do lado dele, Mansueto Almeida estava lá, Marcelo Caetano estava lá, enfim, estava com a cúpula do Ministério da Fazenda, consigo, e nos convidou aos oito, mais o João Amoedo e o presidente nacional do Partido Novo, Moisés Jardim, porque disse que via no Partido Novo um partido que representa as ideias que o Brasil precisa nos próximos quatro anos e queria muito que nós soubéssemos quais são as pautas prioritárias no entender dele para que o Brasil pudesse superar a crise. Previdência é a primeira, com certeza. Previdência é a primeira. Com certeza. Previdência é a primeira, retomado do desenvolvimento por meio de processos de desburocratização, de simplificação, enfim, também tidos por ele como fundamental para a gente poder recuperar a credibilidade internacional do Brasil. Eu volto para esse assunto, mas só para fechar aquele bloco anterior, a gente tinha falado de segurança pública, a gente tinha falado de educação, só para fechar essa tríade, saúde, tem que estar toda ela no mundo do Estado, o Estado tem que garantir a saúde, como é que funciona dentro do teu pensamento liberal? De novo, eu vivi na Holanda durante um período, lá eu tinha plano de saúde privado, que era uma obrigatoriedade para todo cidadão ter para acessar muitos dos serviços públicos. era uma forma de regular o sistema. Quem não tinha condições, eu era estudante na época, recebia um valor de volta do governo, como forma de subsídio, para que haja uma proteção social. O Marcel se envolveu lá, foi jogar futebol, quebrou a perna. Isso. Quebrou a perna. Tu tinha um plano privado. Já estava 110 euros por mês. Tu bancava? Eu recebia 70 de volta do governo, então eu pagava 40. Aí está. Por ser estudante. Está. Estudante, 110 era o valor, tu botava 40 no teu bolso, o governo botava 70. Perfeito. Quando tu ia, tu quebrou a perna no jogo de futebol lá, tu pegou e foi para o hospital. Chegou no hospital, botou o teu cartão. Segura de saúde. Segura de saúde. Isso. Aí tem que ver os termos de cada plano. O meu plano, por exemplo, eu incluía ainda atendimento odontológico por 10 euros a mais por mês. E aí você tinha um atendimento básico, até três ou quatro consultas, algo assim. Aí alguém vai dizer, mas a Holanda é aquele país pequenininho, debaixo d'água. Não, mas aí eu concordo com esse argumento. Não. E aí? Concordo com o argumento. Por isso que eu acho que mesmo neste caso de um seguro de saúde, que eu acho uma boa solução para uma proposta liberal. liberal e quando eu falo em proposta liberal eu digo, mesmo essa não é a perfeita. O liberal perfeito mesmo é que seja tudo privado. A gente tem que ver qual é a direção que a gente está tomando, ou para mais Estado ou menos Estado. Um país de 200 milhões de pessoas com essa desigualdade social. Aí eu faria o seguinte, passaria também para municípios ou regiões por meio de consórcios públicos fazerem os seus próprios seguros. Os Estados Unidos, por que tem toda essa discussão aí depois da proposta do Obama? Porque é um país muito grande para ter um plano de saúde ou uma regra de plano de saúde para todo mundo. Tem que descentralizar. Por isso tem essa discussão tão grande lá nos Estados Unidos também. E aqui no Brasil eu faria o seguinte, já tem a lei dos consórcios para a saúde pública. Por quê? Porque muitos hospitais locais acabam recebendo demandas de municípios menores que não contribuem financeiramente para aquele hospital. Então se criou o mecanismo do consórcio para que outros municípios possam colaborar e ter mais segurança também de que os seus cidadãos não se atendidos. Aí o sujeito está nos olhando agora e diz assim, esses dois são loucos, tem gente que não tem dinheiro, falta dinheiro, tem gente que não tem emprego, não tem como sustentar a família, passar fome no Brasil. Como é que faz nesse caso? Não, mas aí que está. Por isso que é uma teia de proteção social. Você, aquele que realmente não tem condição, ele vai se cadastrar para receber o benefício. Agora, também é importante lembrar, não quer dizer que a pessoa muitas vezes está sendo atendida de graça, que ela está sendo atendida de graça porque não tem condição. Tem muita gente que tem um pouco mais de condição, mas que abusa do sistema também. Não tem responsabilidade no uso. Ainda há pouco vi uma entrevista sobre o SUS, que ele é perfeito no papel, mas ele é muito imperfeito na prática. Porque tem gente que abusa do sistema, que vai, sei lá, sem ter necessidade, dez vezes por mês no posto de saúde. Por quê? Porque é grátis, não paga nada, não tem nenhuma responsabilidade sobre aquele uso e tira a vaga de quem? De alguém que poderia estar precisando muito mais e estar esperando a mesa na fila. Pior, tem gente que vai para o posto, aliás, que marca a consulta e não é pouca gente. Tem muitos municípios que é 60%, 70% o índice de gente que não aparece, Felipe. E não é porque tem gente que não aparece, lamentavelmente, porque já morreu, não precisava mais, etc, etc. Agora, o grosso dessas pessoas é porque decidiu não ir. E não tem punição nenhuma, não tem uma multa, não tem nada. Então, isso tem que ser revisto. Nós precisamos fazer um novo SUS que possa garantir mais responsabilidade no sistema. Você imagina que isso entra no debate no futuro governo Bolsonaro? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Porque o SUS, ele é, está quebrado no Brasil, tudo. E o próprio ministro da saúde denunciou o uso ideológico do programa Mais Médicos, que foi outra drenagem de recursos dos nossos impostos para financiar uma ditadura e não necessariamente para atender pessoas que estão precisando atendimento médico. Tanto é que aquela desculpa de que é para mandar os médicos para lugares mais remotos, etc, muitas vezes cai por terra porque vários dos médicos cubanos estavam em capitais, estavam em cidades grandes, não estavam em regiões remotas. Então, essa demagogia que foi feita nos últimos anos... Essa dificuldade existe, seja um cubano, seja um brasileiro. Lógico. Então, local remoto vai ser sempre uma dificuldade maior. Lógico. E outra, que tipo de estrutura o médico tem para atuar lá? Nós vamos ter emendas, deputados federais. E uma coisa que a gente percebe muito acontecer na área da saúde é o deputado querer fazer um agrado para a sua base, para o prefeito, para o vereador, mandar equipamento para uma cidade para equipar um hospital e o equipamento não chegar nem a ser inaugurado porque não tem gente para operar. Então, o que adianta? Precisamos ter mais critérios. E por isso que lá na bancada do novo nós vamos... Ainda não sabemos qual mecanismo vai ser criado, mas vamos ter alguma espécie de critério para que quando os projetos sejam protocolados por prefeitos, por vereadores, por gestões hospitalares, com legítimo interesse em incrementar o seu serviço, que eles possam, de fato, atender a população depois que esses equipamentos forem comprados ou custeio for garantido por meio de uma emenda parlamentar. Tem que acelerar algumas coisas. Tem muito assunto. Vamos lá. Reforma da Previdência e desenvolvimento econômico são prioridades da conversa com o Eduardo Guardi. Reforma da Previdência. Vê clima para aprovar no governo Bolsonaro alguma modificação grande, estrutural na Previdência brasileira? E se não for feita... Eu vou ter que me dar duas perguntas. Se não for feita esse ano, se ficar para 2020, esquece, tem eleição municipal. Ficou muito claro a nossa conversa com o Paulo Guedes, essa semana, estivemos com ele, terça-feira. E, na verdade, foi uma iniciativa de uma deputada do PRP, Bia Kicis, do Distrito Federal, que está migrando para o PSL. O PRP ele elegeu, não sei se foram só três deputados, não passou a causa de barreira, ela vai. Todo mundo está dentro do PSL, não manda ninguém para o Novo? A princípio, não. Ninguém procurou ainda. Vocês convidaram? Tem como fazer essa migração, porque o Novo tem todo esse regramento dele? Tem, desde que atenda, claro. Desde que esteja disposto a seguir os mesmos princípios que nós, tem por que não. Eu mesmo, quando saí do PP para vir para o Novo, não tive grandes dificuldades, porque todo mundo já via que eu fazia a mesma coisa que o pessoal do Novo faz, abrir mão de privilégios, enfim. Que é não uso dinheiro público, não usei dinheiro público para fazer campanha, assim por diante. Mas, retornando à questão da Previdência, o Paulo Guedes deixou muito claro na reunião conosco que ou é a reforma da Previdência ou ele está fora do governo. Ele não quer correr o risco de não aprovar. Ele disse, olha, se não for aprovado, vou dizer, não for discutido, preferirem continuar no mesmo esquema de deixar uns de fora e tentar apaziguar, porque eu vou dizer, ó, eu disse que o avião ia cair, caiu, beleza, estou indo para casa. Porque não tem outra saída. Ou se reforma a Previdência de uma forma que todos contribuam um pouco com o peso da reforma, mas claro que alguns mais, porque realmente têm recebido mais privilégios ao longo do tempo, ou a gente não vai ter saída. Mas o bom da solução que o ministro da Fazenda quer dar, o ministro da Economia, que está sendo chamado, é de dividir ela em duas partes. Uma que é a reforma do sistema atual e outra é criar a carta verde e amarela para os novos... E vai ingressar ao sistema. Eu tenho 33 anos, Felipe. Tem gente muito mais jovem que eu, com 20, 21 anos, que não tem a menor expectativa de se aposentar pelo INSS, tá? Aqui, ó, para o INSS. As profissões mudaram, o mundo mudou, não é mais isso. E aí a pessoa escolhe, você quer a carta, a CLT, lá que foi inspirada na Carta de Lavoro Mussolini, do Mussolini, que muito político diz que traz um monte de direito, mas na verdade a maior parte é a demagogia da classe política, ou você quer a carta verde e amarela, que é uma carta que vai permitir você trabalhar com liberdade, como acontece nos países desenvolvidos. Sabe o que me chama a atenção nessa questão sempre? É que eu tenho N amigos meus, N amigos meus, que dizem assim, não, porque olha os Estados Unidos, olha a Europa... E eu digo, então, vamos olhar a lei trabalhista dos Estados Unidos. Claro. Vamos olhar a lei trabalhista desses países desenvolvidos na Europa. O que acontece nos grandes países da Ásia, hoje que são players mundiais? O que é? Há uma desregulamentação da economia. Lógico. Ah, é! É! Mas aqui não querem mudar. É só ver o fluxo. Tem muito americano querendo vir para o Brasil para ter os direitos da CLT. Não, não. Agora tem muito brasileiro que é indo para os Estados Unidos. Não ter os benefícios da CLT. Não tem. E vai para Nova Zelândia, vai para Austrália, gurizada. Tem uma... Da tua faixa etária, tu conhece vários que foram. O meu primo, encontrei ele semana passada, eu estava em viagem de estudos, eu fui a Liechtenstein e meu vôo para o Iambucerdão, onde ele está. Ele está na Holanda. E ele disse, eu recebo toda semana de dois a três convites para entrevista de emprego na minha área. Ele é engenheiro eletricista. E ele disse, olha, eu recebo todo dia dois, três convites. Eu estou bem agora no meu local. Logo cheguei e recebi o convite. Não falava inglês direito. Está melhorando agora. Não falo holandês. Está estudando. Está começando a falar. Mas já tinha emprego. No Brasil não tinha como, porque o piso da minha profissão para a contratada, se não me engano, era oito ou nove mil reais. E não tem ninguém. Então, o que eles me contratam? Eu me contrato como, se não me engano, é analista que chama algo assim. Dão qualquer outro nome para o cara que vai fazer a mesma função de um engenheiro. Mas, como a lei trabalhista exige, ou na verdade a regulamentação da profissão exige aquele salário, não pode ser contratado. Estava sem emprego há muito tempo no Brasil. E lá as oportunidades a todo momento. Marcel, você vai liderar a bancada. Qual é o posicionamento do Novo em relação ao governo Bolsonaro? Vocês são liberais do Novo. Vocês enxergam o governo Bolsonaro como um governo liberal? Nós seremos independentes na Câmara dos Deputados. E nós enxergamos que muitas das propostas do governo são liberais. E isso é muito bom para o Brasil. O ministro da Economia, o Paulo Guedes, é um liberal. Com formação na Escola de Chicago. Mas outros não são. Mas outros não são. E os que não forem, aquelas propostas que não forem para ampliar a liberdade com responsabilidade, sempre é bom lembrar, do cidadão, não contarão com o nosso apoio. Então nós temos uma independência. Não é assim, como é que é? Independência crítica ou independência acrítica. Não, independência é independência. Então nós vamos acompanhar todos os projetos. Porque ninguém do Novo vai fazer parte do governo? Não. Na verdade tem um ministro que é filiado ao Novo, que é o Ricardo Salles. Acabou de ser anunciado no domingo como ministro do Meio Ambiente. Contudo, ele foi uma escolha do presidente da República. Não passou pelo partido? Não passou pelo partido. Ele é o primeiro suplente deputado federal da bancada de São Paulo. A frase do Bolsonaro a respeito do Ricardo Salles, por sinal, é provocativa. Quando as entidades ligadas ao meio ambiente começaram a dar porrada no Ricardo Salles, eu vi que eu estava certo na indicação da pessoa. Eu gosto dele, sabia? Eu conheço ele há muito tempo e eu desejei um bom trabalho. E essa frase é provocativa e é uma frase parecida com o que eu tenho dito também. Eu não conheço o teor de todos os processos, eu preciso ir também olhar. Confesso que eu posso estar me equivocando quanto algumas das iniciativas do Ministério Público. Contudo, Filipe, dada a minha experiência com quem foi secretário do Meio Ambiente, etc., não ter nenhum processo do Ministério Público contra quem foi secretário do Meio Ambiente é quase sinal de improdutividade. Porque, infelizmente, nós sabemos que tem setores dentro do Ministério Público, assim como de outras instituições, que atuam ideologicamente contra quem quer dar mais liberdade para quem empreende sem prejudicar o meio ambiente. mas o IBAMA, por exemplo, que aplicou multas absurdas aqui no Estado, em várias áreas, mas eu lembro especificamente no caso do Campos de Cima da Serra, teve produtor que estava há mais de 10 anos produzindo na mesma área e de repente recebeu, por causa de uma fiscalização por satélite, não foi nem presencial, dois boletos de 750 mil reais para pagar em sete dias sem direito de defesa. E eu disse na tribuna da Assembleia, olha, eu sei que o meio ambiente precisa ser preservado e eu defendo isso, mas a espécie humana também e sem trabalho nós não temos como subsistir como espécie humana. Então, eu desejo bom trabalho para o Ricardo Salles, eu espero que esses processos todos aí sejam como alguns deles, que ele já se livrou, que sejam simplesmente desmentidos na forma da lei e que a gente tenha um ministro do Meio Ambiente que dialogue muito com o ministro da Agricultura, com a ministra da Agricultura que será. Qual é o teu conceito ideológico do presidente Bolsonaro? Ele é um liberal, um nacionalista? Ele é o quê na tua cabeça? Pelo que tu ouve ele falar. Ele teve uma trajetória muito marcada pelos interesses, ou pela defesa dos interesses da corporação militar. E também pela volatilidade da opinião pública. A gente viu ele votando muitas coisas que não são liberais. Foi contra o Plano Real, foi contra a privatização por algumas vezes de algumas estatais, foi contra a reforma da Previdência, principalmente quando pegava militares. Agora, foi isso que o Paulo Guedes disse na reunião com a gente. E o PSL tem, pasme, 21 militares na bancada. Entre gente das polícias militares, ou do Exército, ou das Forças Armadas, ou da Polícia Federal. 21 pessoas ligadas diretamente a essa área de segurança pública e que vão ser tentadas a defender seus próprios interesses na hora da reforma da Previdência. As corporações, nesse caso. Não vai poder acontecer. Então, o Jair Bolsonaro tem um feeling muito bom sobre o que a opinião pública em geral pensa e por isso mesmo ele conseguiu chegar à presidência da República com uma mudança de posicionamento não ideológico contra a esquerda. Assim, a esquerda mais radical. Isso dá para perceber que ele sempre mais ou menos... Até porque, tendo como origem o Exército, é difícil alguém ser de esquerda, ou defender a esquerda. Mas ele vai, durante esse seu mandato, ter que fortalecer as convicções liberais, que não são convicções dele. Jair Bolsonaro, nesse momento, se criou aquele embate. Ele uniu o que se chama de direita contra a esquerda no Brasil. Virou, dividiu, cingiu o país. Olha, há um candidato à direita, há uma candidatura à esquerda que era da Dade. No caso de vocês liberais, olhando o futuro do Brasil, a direita venceu. Pode atrapalhar os planos futuros ele não ser um liberal e, muitas vezes, 21 da bancada do PSL, outros que estão lá, não conhecendo fundamentos liberais, se atrapalharem no discurso. Porque vocês miram um dia a presidência da República, outros governos além de Minas Gerais. Como é que é isso? Muito boa a pergunta. Obrigado. E me leva à reflexão. Muito obrigado. Finalmente uma pergunta boa. Todas muito boas. Finalmente uma pergunta boa. Não, não. Todas muito boas. Mas essa que me levou a uma reflexão já de imediato em quando se fazia ela. Porque o Bolsonaro ainda há pouco disse, se nós falharmos, o PT volta. E vocês vão levar os liberais que estão no Congresso, essa coisa assim, é liberal. Esse governo é um governo liberal. Isso. E não necessariamente. E não necessariamente. Em muitos pontos não é, de fato. Não, mas é boa a pergunta por isso. Me fez refletir sobre o seguinte. Ele disse, se nós fracassarmos, o PT volta. Mas eu não acho que não é esse dualismo que nós precisamos para a política brasileira. Nós tivemos o do PT e o do PSDB que fez muito mal. E agora nós temos a possibilidade de implementar algumas reformas liberais à medida do possível e amplificá-las no próximo mandato. O João Amoedo foi um candidato que surpreendeu nessa campanha. Aliás, só não foi melhor porque o atentado lamentável à vida do presidente eleito Jair Bolsonaro mudou o rumo das eleições. Naquela, na véspera, dia 5 de setembro, a Amoedo apareceu em pesquisa com até 6% das intenções de voto, já encostando no Geraldo Alckmin. Ele acabou ficando na frente, no final, de Henrique Meirelles, de Marina Silva, de Álvaro Dias, de gente que tem anos de estrada na política. Mais visibilidade, mais tempo. E mais, e muita gente... Mais tempo de campanha de TV e rádio. Muita gente, de quem eu apertava a mão nas caminhadas, muita gente mesmo, dizia que o melhor candidato disparado é o João Amoedo, eu ia votar nele. Mas eu tenho medo que o PT vença no primeiro turno e vou de Bolsonaro. Então, se houvesse pesquisa de intenção de voto para 2022, naquela época o Amoedo estava em primeiro. Tá, vamos fazer pesquisa de opinião para 2020. Certo. Tu é líder da bancada do Novo. O Novo tem uma responsabilidade no Congresso de ser esse balizador dos liberais no Brasil. Eu imagino que seja vocês a bancada mais ideológica, apesar de ter outros partidos que têm liberal na CIR. 2020 está ali. Está ali. Tu é candidato a alguma coisa? Não. Tu é candidato a prefeito de Porto Alegre em 2020? Não, não, não. Não? Quem deve ser o candidato do Novo a prefeito de Porto Alegre? Eu não sou candidato nesse momento, assim, e absolutamente nada, a não ser a fazer um excelente mandato de deputado federal, se eu tiver as condições para isso e conseguir tocar a agenda da forma que eu quero. Eu não tenho, assim, nenhuma pretensão eleitoral posterior nesse momento, nem durante o mandato. Eu sou parlamentarista. Eu sou parlamentarista. Você é parlamentarista. E mais, o Novo tem como regra a não reeleição a não ser para um mandato. Então, eu poderia querer concorrer a um segundo mandato de deputado federal, mas além disso, não. Então, também é interessante. Aqui em Porto Alegre, o Novo tem... O maior número de filiados no Estado é daqui de Porto Alegre. O Novo, aliás, tem mais de 30 mil filiados em todo o Brasil. E nós temos um excelente vereador, que é o Felipe Camosato. E deve ser ele o candidato? Pode ser. Pode ser. Eu não tenho falado com o meu xará, mas todo mundo tem me dito o seguinte, olha, o Camosato está fazendo um bom mandato, o Van Hatten não vai, porque, afinal de contas, é o mais votado, e o Camosato está se fardando lá. Ele está se fardando para ser ele o candidato. Eu perguntei, inclusive, para Matheus Bandeira se ele poderia ser candidato à prefeitura. Matheus disse que não, que ele queria ter uma experiência, teve a experiência, acha que fez um bom trabalho, mas que ele não é candidato e não será mais candidato. Eu estou torcendo para ele rever essa posição da prefeitura ou ao governo do Estado, que ele, de longe, era o melhor candidato ao governo do Estado. Eu apoiei ele com toda a força, como eu pude, e eu espero que ele reveja esse posicionamento, é natural. Quem vem e iniciou a privada e concorre, vê muita coisa na política. Ele já dizia antes, inclusive, antes de ver muita coisa na política que a gente não gosta, ele já dizia que era uma única tentativa, mas eu acho que é bom a gente dar tempo ao tempo e ele cogitar voltar a ser nosso candidato a governador na próxima eleição. De minha parte toda. De minha parte toda, é meu candidato. E Camosato aqui em Porto Alegre também. Pode ser que ele não queira, é uma questão de vontade individual. E o novo também tem muita essa... É uma regra estatutária com exceção, o diretório pode dizer que não, mas nós temos como regra, sim, não deixar o mandato pela metade. Explodiu o tempo, tá? Me diz o seguinte, 30 segundos. Governo Eduardo Leite, o que a tua expectativa para o governo Eduardo Leite? Eu espero que faça um excelente mandato como governador e que possa reverter as expectativas que eu mesmo criei ao longo do processo pré-eleitoral e eleitoral em relação ao governo dele. Acho que vai ser muito difícil o diálogo, que ele pareceu demonstrar até facilidade em fazer com os sindicatos, etc. Não vai conseguir fazer muita coisa no Estado se não privatizar, se não tiver uma postura em favor da liberdade de mercado e se não reverter também algumas das posições dele durante a campanha em relação, por exemplo, à cobrança de impostos, etc. Eu queria que ele não tivesse proposto a manutenção das alíquotas, já está propondo de novo, infelizmente a iniciativa privada paga de novo. Mas desejo um bom mandato, espero que ele possa corresponder às expectativas dos eleitores dele. Um bom mandato a partir de 1º de fevereiro de 2019. Sucesso nesse período no Congresso Nacional. E vamos voltar a conversar, porque aí agora um negócio, treino é treino, jogo é jogo. Vai entrar em campo e a gente vai ver como é que vai funcionar depois desse mandato todo. Sucesso, obrigado. Obrigado, Filipe. Parabéns pelo trabalho. Valeu. Conversei com o Marcelo Van Raten, o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul nas eleições 2018. Assume o mandato 1º de fevereiro na Câmara, vai ser o líder do Partido Novo. E ao longo das próximas eleições do Bate-Papo, nós vamos voltar a conversar com ele, até para saber o que está acontecendo no Congresso Nacional. A você, muito obrigado pela sua sintonia. Fique no Bate-TV e nos acompanhe também nas nossas redes sociais. Até a próxima. E aí Casa Bonita, sofisticação em todos os estilos. Legenda Adriana Zanotto